Bom dia, Tiago. O incêndio no Museu Nacional continua dominando o noticiário e muitas pessoas discutindo o papel que deve ter a cultura no país, o custo da cultura no país, as verbas que devem ser destinadas à cultura no orçamento. E é muito importante as pessoas compreenderem que a atividade cultural não é um custo, ela representa uma parte relevante da atividade econômica de um país. No Brasil, mesmo com esses gastos que a gente tem, que são gastos muito abaixo da média do mundo desenvolvido, destinados para atividade cultural, a cultura representa quase 3% do PIB brasileiro e é responsável pela geração de mais ou menos um milhão de empregos diretos. A atividade cultural, só para as pessoas terem uma ideia, nos Estados Unidos, a atividade cultural é a indústria do entretenimento, elas movimentam quase um trilhão de dólares por ano e ocupam uma importância no PIB que é muito maior do que esses 2,6%, 2,7% que ocupam aqui no Brasil. Então é importante as pessoas compreenderem que empregos são gerados, empresas são criadas e a atividade econômica sai mais forte de um país que dá a devida importância para a cultura. E só um ponto que poucas pessoas estão falando, que é muito maior do que esses 2,6%, 2,7% que ocupam aqui no Brasil. Então é importante as pessoas compreenderem que empregos são gerados, empresas são criadas e a atividade econômica sai mais forte de um país que dá a devida importância para a cultura. E só um ponto que poucas pessoas estão falando, mas eu que trabalhei no mercado financeiro durante muito tempo, isso não consegue sair da minha cabeça, que é o seguinte, o acervo que o Museu Nacional tinha guardado lá, ele tinha um valor mercadológico enorme. É claro que são peças que têm um valor simbólico, histórico, muito maior do que qualquer valor de mercado, muitas vezes incalculável, mas são peças que tinham também um valor de mercado. E se você somar todas as peças que existiam no museu, a gente está falando de um valor que supera facilmente a cifra de bilhões de reais. Se você hipoteticamente fosse levar a leilão todas aquelas peças, você ia conseguir arrecadar alguns bilhões de reais. E imaginar que não existiam 500 mil reais para poder manter o museu com o mínimo de infraestrutura que ele precisava para poder estar funcionando com alguma segurança, é quase como imaginar um país que tem uma casa da moeda com parede de papelão.